Estou aqui na Secretaria de Saúde do Estado, onde acabei de fazer uma reunião com o secretário e sua equipe, onde eu apresentei as emendas parlamentares aprovadas no valor de quase 7 milhões de reais, destinados aos hospitais especializados na capital e também a unidade de saúde do interior. Portanto, todos os SPAs vão receber recursos dessa emenda, vários hospitais como o SECOM e 30 hospitais do interior do Amazonas. Portanto, vai beneficiar milhares de amazonenses com recursos para equipamentos, para exames, para laboratórios e ampliar o atendimento da população. É a luta pela saúde que vai continuar!